A maioria dos ranks baixos do Rocket League acham que precisam saber várias mecânicas de freestyle pra poder subir de rank. Mas isso é mentira, e hoje eu vou provar pra vocês. E pra isso, hoje a gente vai jogar rankers utilizando o mínimo de mecânicas possível no Rocket League. Então bora lá que vai começar a primeira partida. Ó, no meu time a gente tem o Nando e eu contra esses dois adversários aí. Lembrando que eu posso fazer speedflip, posso fazer wave dash, half flip. Essas mecânicas mais básicas eu posso fazer tranquilo. Eu não posso tirar mecânicas complexas, né? Tipo de aéreo e tal. Ok, meu teammate já começou bem. Ele cortou a rotação, mas pelo menos ele fez gol, então tá bom. Aí ele dá à esquerda agora, vamos seguir o kickoff pra ajudar ele caso ele ganhe o kickoff. Eita, ele não foi no kickoff. Aí quebrou. Tá bom. Lá eles erraram também, meu teammate acho que caiu. É, eu acho que meu teammate caiu da partida, hein? Se for assim a gente vai jogar 2v1. Não tem problema. Aí ele voltou. Beleza, 2v1 contra ele ali, ó. Eu vou passar aqui atrás. Ok. Aqui era pra mim ir, mas meu teammate usou o boost do meu lado, então deixa ele ir. Vou buscar meu boost. E esses dois aí, eles tão bem estranhos esses dois jogadores aí, ó, que tão contra a gente. Tá só um tapinha na bola. Eu quero evitar até fazer o double tap, que seria uma mecânica mais básica, assim, pra aéreo, mas... Eu vou evitar até fazer o double tap começando no chão. Vamos ver o que ele ia fazer. Eu vou já rotacionar o contrário aqui pra ficar de frente pra bola. E agora essa bola ficou fácil pra mim. Aqui daria pra puxar uma play, mas eu não posso. Double jump. Pronto. Foi Videsh. Vamos flipar essa bola aqui. Meu teammate... Eu não vou deixar ele fazer o gol. Ele quis tirar a bola de mim. Vocês podem ver ele. A gente perderia o gol por causa que ele tenta me atrapalhar, né? A gente não perdeu, mas daí eu atrapalhei ele. De sacanagem. Aqui é outra play que eu poderia fazer, mas não posso. Aqui outra play, mas não posso de novo. E meu teammate faz o gol. E os caras deram um forfeit, mano. Caraca, foi muito rápido essa partida. Mas então já bora pra segunda partida. Bora lá, kickoff meu. Já começamos ganhando kickoff. Vamos pegar esses dois boosts. E o meu teammate não seguiu o kickoff, pelo visto. Aqui um tapinha pra dentro do gol. Sem flip, sem nada. Tá lá dentro, bem fácil. E a gente já começou essa partida com o pé direito. Vamos seguir o kickoff aqui do meu teammate. Ele podia ter deixado pra mim, mas beleza. Outro chute. Uh, dessa vez não deu certo. Deixa ele já puxar uma play. Deixa eu pegar o boost aqui pra seguir. Caso eles defendam. Tá bom. Aqui. Vantagem é do adversário. Então deixa eu só atrapalhar um pouquinho aqui. Eu quase puxei uma play aqui sem querer. No automático. Eu ia flipar aquela bola ali pra fazer uma jogada. E tá lagando. Tá lagando um pouco. Não vou nessa bola. Vou dar só o fake aqui. E vamos voar retinho nela. Dar um tapinha. Tentei até não usar o rolamento aéreo pra não... Não roubar demais. Deixa o meu teammate nessa bola. Que ele tá de frente. Ele fez o mais difícil, mas deu certo. Desesperou. Aqui eu poderia puxar um crossmap. Mas eu não vou. Aqui eu podia puxar outra play, mas não vou. E esse é o problema. Porque a gente acaba ganhando muitas oportunidades de play. Porém a gente não pode utilizar. Ok? Meu teammate puxou a play dele. Vamos só dar double jump aqui. Jogar a bola pra cima. E meu teammate tirou a bola. Realmente ali o meu teammate vai ter feito o gol. Mas tá tranquilo. Meu teammate não defendeu, tem eu. Meu teammate tem que ir na bola. Ele não foi na bola. Mas o fiente defendeu. Ali meu teammate... Deu ruim. Ui. Meu teammate não foi na bola. Que ele deveria ter ido. Mas deu certo. Caraca, eu nunca vi esse... Esse chat dele, ó. Menos mal. Eu nunca tinha visto esse chat. Ok? E meu jogo tá em inglês. Por que que tá em português? O chat eu não sei. Ok, entregaram. Vou dar um fake aqui. Vai entregar de novo. Vai pro outro lado. Ó, essa aqui. Ok, a gente tá com pouquíssimo boost. Meu teammate não voltou ainda. Entregou de novo. Tirei da frente do gol. Meu teammate tava tá saindo bem mal. Ó, tá nessa bola aí de novo errado. Não posso puxar o play que eu queria. Meu teammate ele tá muito mal posicionado. E isso tá atrapalhando bastante o jogo. O jeito que ele tá se posicionando, se eu tivesse puxando o play, eu conseguiria ganhar essa partida facinho. Mas como eu não tô, não tem como ganhar com tanta facilidade. Ele vai nessa bola aí. Entregou a bola pra eles ou ele vai puxar uma play? Entregou a bola pra eles. Ok, vamos dar espaço pra ele aqui. Opa, freiei. Ó, aqui só de dar pressão no adversário. Já ganhei muito tempo. Ali eu podia puxar várias plays ali pra poder tirar aquela bola. Mas, por causa do vídeo, eu não posso fazer isso. Meu teammate tá perdido. Com essa bola aqui. Aqui eu podia puxar uma play, mas não vou. Então, bola no meio pro meu teammate. Tá lá no gol. E aquele foi um caso claro. Se eu puxasse a play, ia ser muito mais difícil fazer o gol do que dando passe pro meu teammate. Opa. Joga pra cima. Dá o fake nele. Vamos embora. Desistir na bola. Ficou de costas pro cara. Arriscou bastante. Agora ainda foi na minha bola. Então, aqui eu tô contra três adversários nesse momento aqui. Vamos ver. Vamos ficar aqui já. Que essa bola vai vir pra cá. Meu teammate não pode ficar ali parado. O teammate acabou de quebrar a nossa rotação, ó. E ele vai quebrar de novo. Não, beleza. Vamos só chutar essa bola, gol. Ok. Eu não vou voar nessa bola. Deixa o Shoto me entregar. Já quebrei a rotação deles lá, ó. Quebrei a rotação. E ainda mantive a bola no campo deles. E mais um gol pra gente. Só fazendo o básico. Sem fazer nada demais. Inclusive, eu sou o cara que mais fez gol e defesa na partida. Sem fazer nenhuma mecânica. Basicamente, eu sou o top 1 aqui do game. Sem fazer nada demais. Vamos dar um fake no Shoto. Meu teammate demorou muito pra voltar. E isso quase nos causou tomar um gol, né? Vamos esperar um pouquinho aqui. Ok. Essa bola é fácil de defender. Tá. O Shoto contra o meu teammate ali. Opa. Vamos só. Dar um vovodinha normal. Fiz o gol ali. Nem sei como. Que foi tão forte. Eu acho que o meu teammate fez um pinch. E os adversários deram um forfeit. E aí a gente ganhou mais uma partida. Sem usar nenhuma mecânica. Bora pra terceira partida. Agora o meu teammate anterior. Ele caiu lá no time adversário. E agora eu sigo o kill off do Thales. Bora lá. Consegui aqui na central. O meu adversário já não seguiu. Aqui eu podia puxar uma baita play. Muito boa já de início. Mas como eu não posso. Não tenho o que fazer. Espero que o meu teammate defenda. Ok. Vamos lá nessa bola aqui. Só pra não deixá-la à toa pro meu adversário. Essa bola aqui eu posso voar. Não vou. O cara acredita que eu ia voar. Vou errado. E tomou o gol de graça. Porque eu não usei mecânica. Se eu usasse mecânica ali. Provavelmente. A gente daria um block. Dobrou essa bola pro meu teammate. Não vamos nem no boost lá atrás. Isso. Boa. Evitei no boost lá de trás. Já chutar reto mesmo. E a gente manteve o ataque por mais tempo. Opa. Não vou nessa bola. Meu time acabou errando bastante. Só dei um pulo da parede. O que qualquer bronze sabe fazer. Vamos voar retinho aqui. Pronto. Meu teammate tirou. Na verdade. Não fui eu. Aqui eu acabei entregando a paçoca. Vamos no kick-off aqui. Pro meu teammate seguir. Tá seguindo. Tentei jogar pro ladinho pra ele. Não deu certo. Ok. Aqui ó. Seria uma ótima oportunidade pro Jamal Play. Mas meu teammate vai bampar lá. Não vai. Gol. Não foi gol. Foi gol. Vamos buscar esse boost aqui. O cara não foi no boost. Ele vai estar lá pra cima provavelmente. Não. Ele não tinha boost. Ele não tinha muito o que fazer mesmo. Bem arriscada a ideia desse. Desse cara aí. Ele tá forçando ó. Sem boost. Até agora eu vou ir pra lá ó. Deu lag. Ele teve sorte que lagou aqui pra mim. Ó. A gente ficou só observando o jogo até agora ó. Vamos pegar esse boost aqui. Aqui eu podia tirar uma play muito boa. O jogo não vai rolar. Então vamos conduzir essa bola. E aqui a gente vai dar um power shot. Opa. Vai nada. Ó. Esse cara aqui ele não desgruda ó. Não desgruda a bola. Vai tomar a bump. Essa partida a gente tá em bastante desvantagem. Porque além de não poder usar mecânica. A gente também tá jogando lagado. O teammate tá bem errado ó. Ele tinha que estar no meio pra receber esse passe. E ele não tá. Então eu mesmo faço gol. Então vocês podem ver. Ao invés de eu só reclamar do meu teammate. Eu também vou lá e faço o trabalho que ele devia fazer né. Reclamar não vai mudar nada. Vamos pegar esses dois pads aqui ó. A gente já se posiciona direitinho. Esse boost é meu. Obrigado. Chance de crossmap aqui. Não posso fazer. O Thales defende. Obrigado. Vamos essa bola bamba pra ele. Pronto. Ok. Bamba o cara aqui. Bamba o cara aqui. Bamba o cara aqui. E mais um gol pra gente. E mais um adversário que deu forfeit. Tchau. Tchau.